Jailson e Miltinho Gastei o que eu tinha, porque eu não tinha pra ela comigo ficar Mas ela brincou comigo, como é criança de castigo, nem deixou triste a chorar Os meus amigos me falavam, que ela não era mulher de homem só Eu tinha fama de chifreira, vivia na bagaceira, baquejadas e forró É triste demais, estou sofrendo, não é brincadeira Tô sentado aqui no bar, bebendo e chorando, por essa mulher de chifreira Tô sentado aqui no bar, bebendo e chorando, por essa mulher de chifreira Os meus amigos me falavam, que ela não era mulher de homem só Eu tinha fama de chifreira, vivia na bagaceira, baquejadas e forró É triste demais, estou sofrendo, não é brincadeira Tô sentado aqui no bar, bebendo e chorando, por essa mulher de chifreira Tô sentado aqui no bar, bebendo e chorando, por essa mulher de chifreira Tô sentado aqui no bar, bebendo e chorando, por essa mulher de chifreira Tô sentado aqui no bar, bebendo e chorando, por essa mulher de chifreira Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem você eu corro o perigo, te quero comigo, dormir com você Traz minha felicidade, porque de saudade não aguento mais Vem matar minha vontade, traz minha verdade, te amo demais E sem você aqui, já não sei de mim, já não sei quem sou E sem você aqui, vai chegar ao fim, preciso do seu amor E sem você aqui, já não sei de mim, já não sei quem sou E sem você aqui, vai chegar ao fim, preciso do seu amor E sem você aqui, vai chegar ao fim, preciso do seu amor Traz minha felicidade, porque de saudade não aguento mais Vem matar minha vontade, traz minha verdade, te amo demais E sem você aqui, vai chegar ao fim, preciso do seu amor E sem você aqui, já não sei de mim, já não sei quem sou E sem você aqui, vai chegar ao fim, preciso do seu amor E sem você aqui, já não sei de mim, já não sei quem sou E sem você aqui, vai chegar ao fim, preciso do seu amor Alô amor, estou ligando, quero saber de você Pra te dizer, pra te dizer, que eu te amo Nosso romance, não dá pra esquecer Alô amor, estou ligando, quero saber de você Pra te dizer, que eu te amo Nosso romance, não dá pra esquecer O nosso amor, é imortal Uma história, tudo é pra mim Junto a você, pois é chama do nosso prazer Que hoje à noite eu quero te amar Naquele mesmo lugar O nosso caos não vai ter fim Quero você junto a mim Agora eu vou chamar pra cantar comigo Meu amigo, Tônio Ferreira Deixa comigo, já é o segundinho Vamos lá Alô amor, estou te ligando Quero saber de você Pra te dizer, pra te dizer, que eu te amo Nosso romance, não dá pra esquecer Alô amor, estou te ligando Quero saber de você Pra te dizer, que eu te amo Nosso romance, não dá pra esquecer O nosso amor, é imortal É imortal, uma história real Tudo é tão lindo, junto a você Pois é chama do nosso prazer E hoje à noite eu quero te amar Naquele mesmo lugar O nosso caso, não vai ter fim Quero você junto a mim Alô amor, estou te ligando Quero saber de você Pra te dizer, que eu te amo Nosso romance, não dá pra esquecer Que eu te amo Você fala tão mal dela Porque não conhece ela Todo dia mesmo a briga Gosta mesmo é da outra Se eu pudesse comparar E a pedir pra te largar E com ela me casar Se eu pudesse comparar E a pedir pra te largar E com ela me casar Novidade e casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela De me amar Ouvida de casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela De me amar Você julgo que me condena Que de mim não sente pena Que de mim não sente pena Passa o dia trabalhar Se eu pudesse comparar Ouvida de casado Quem quiser Quem quiser Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela De me amar Ouvida de casado Ouvida de casado Ouvida de casado Quem quiser Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela De me amar Ouvida de casado Ouvida de casado Ouvida de casado Ouvida de casado Já rodei meu país inteiro Sou um caminhoneiro De coração Todo dia no volante Eu sigo Correndo o perigo Na imensidão Sou até no viajante No meu façade Pra lá e pra cá Também eu destino o céu Ou pra longe ou pra perto Estou sempre a viajar Eu sou caminhoneiro Eu conheço cada pomo desse chão A minha companheira é o saltante A velocidade do meu trucão É como todo o dinheiro Não viaja se o dia amanhecer Só trabalho com segurança Pois tenho criança Pra dar de comer Só trabalho com segurança Pois tenho criança Pra dar de comer Já rodei meu país inteiro Sou um caminhoneiro De coração Todo dia no volante Todo dia no volante Eu sigo Correndo o perigo Na imensidão Sou até no viajante O meu façade O meu façade É lá e pra cá Eu tenho destino o céu Ou pra longe ou pra perto Estou sempre a viajar Eu sou caminhoneiro Eu sou caminhoneiro Eu conheço cada pomo desse chão Minha companheira é o saltante A velocidade A velocidade do meu trucão É como todo o dinheiro Não viaja se o dia amanhecer Só trabalho com segurança Pois tenho criança Pra dar de comer Só trabalho com segurança Pois tenho criança Pra dar de comer Só trabalho com segurança Pois tenho criança pra dar de comer Imagino assim, eu não vou te deixar Para sempre eu vou te amar Imagino assim, eu não vou te deixar Eu quero ouvir você me dizendo assim Eu quero um beijinho, beijinho Eu quero ouvir você me dizendo assim Eu quero um beijinho, beijinho Eu beijo a sua boca e você fica louca Se entrega toda pra mim Às vezes não estou a fim Mas você Se entrega toda pra mim Beijinho, beijinho, beijinho Eu quero ouvir você me pedindo beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Eu quero ouvir você me pedindo beijinho Jaelson e Biotinho Imagino assim, eu não vou te deixar Para sempre eu vou te amar Imagino assim, eu não vou te deixar Para sempre eu vou te amar Eu quero ouvir você me dizendo assim Eu quero um beijinho, beijinho Eu quero um beijinho, beijinho Eu beijo a sua boca e você fica louca Se entrega toda pra mim Beijinho, beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Eu quero ouvir você me pedindo beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Eu quero ouvir você me pedindo beijinho Beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Eu quero ver você me pedindo um beijinho Beijinho, 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 beijinho Eu quero ver você me pedindo um beijinho Jaelson e Miltinho Eu quero ser um diamante da sua aliança Ficar em seu dedo com a esperança E um dia eu possa te nominar Eu quero estar contigo a todo momento Lembrando de tudo o que me fez sonhar Eu quero estar em seu dedo com a certeza Que um dia eu possa te nominar Eu sei que sim, vai ser Nosso grande segredo Vai ficar pra sempre Se nosso dedo Esse diamante Esse diamante Esse diamante Não, não quero ouvir que não Não deixe nessa solidão Que te ama tanto Não, não quero ouvir que não Não deixe nessa solidão Que te ama tanto Música Pensei, pensei, vai ser Nosso grande segredo Vai ficar pra sempre Se nosso dedo Esse diamante Esse diamante Esse diamante Ela pronta demais Não obedece o pai Diz que é dona de sim E não tá nem aí Ela deita e rola Sai, cê marca a hora Vai no embalo de amiga É a sua vida Vem só que há 12 anos E um corpo de mulher Não percebe o engano É mesmo sabor que quer Ela tem muita sorte Mas tá abusando Sem ouvir conselho Ela segue errado Ela não pensa No seu futuro No seu futuro Como vai ser Ela não sabe Que pode se arrepender Ela não pensa Que pode se arrepender Jailson e Mildinho Tem só 14 anos E um corpo de mulher Não percebo o engano É mesmo sabor que quer Ela tem muita sorte Ela tem muita sorte Mas tá abusando Sem ouvir conselho Ela segue errando Ela não pensa No seu futuro Como vai ser Ela não sabe Que pode se arrepender Ela não pensa No seu futuro Como vai ser Ela não sabe Que pode se arrepender Jailson e Mildinho O amor é como um vício Faz a gente aparecer Faz a gente dizer coisa Pra alimentar Pra alimentar o prazer O nome dessa paixão Entreguei meu coração Mas não foi correspondido Agora eu estou assim Querendo esse amor pra mim De solidão estou perdido Mais uma vez Eu amei Acabei ficando só Mais uma vez Tô arrasado Acabado Estou bom Mais uma vez Mais uma vez Estou na pior Mais uma vez Eu amei Acabei ficando só Mais uma vez Estou arrasado Estou arrasado Acabado Estou bom Mais uma vez Mais uma vez Estou na pior O nome dessa paixão Entreguei meu coração Mas não foi correspondido Mas não foi correspondido Mas não foi correspondido Agora eu estou assim Querendo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Estou aberto Bebe longe de você, bebe preciso de ver, não aprendi a te esquecer, a minha vida é sofrer. Bebe longe de você, procuro não vejo saída, me entrego a bebida. Oh baby volte pra mim, minha querida, eu te quero, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de paz. Oh baby me dê uma chance, eu te amo demais, hoje eu vou beber, pensando em você. Pensando em você, se quiser voltar, é só me chamar, em qualquer lugar, eu vou te encontrar. Oh baby me dê uma chance, eu te amo demais, oh baby me dê uma chance, eu te amo demais. Baby preciso de ver, não aprendi a te esquecer, a minha vida é sofrer. Bebe longe de você, bebe preciso de ver, não aprendi a te esquecer, a minha vida é sofrer. Bebe longe de você, bebe longe de você, bebe preciso de ver, não aprendi a te esquecer, a minha vida é sofrer. Bebe longe de você, bebe longe de você, procuro não vejo saída, me entrego a bebida. Oh baby me dê uma chance, eu te amo demais, procuro não vejo saída, me entrego a bebida. Oh baby me dê uma chance, eu te amo demais, oh baby vem saciar, meu desejo te amar. Jaios e YouTube. Posso esquecer que eu amo, sua ausência reclamo, morrendo de amor. Jorou que me ama de verdade, me deixando em meu peito, tristeza e dor. Há tanto tempo procuro por ela, onde eu vivo sem ela, está distante de mim. Ana, onde é que você se esconde, eu chamo e você não responde, preciso falar com você, com você. Ana, me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. Não posso esquecer quem eu amo, sua ausência reclamo, morrendo de amor. Jorou que me ama de verdade, me deixando em meu peito, tristeza e dor. Há tanto tempo procuro por ela, quando eu vivo sem ela, não sei o que faço da vida, minha estrada é comprida, parece ser sem fim. Ana, me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. Ana, onde é que você se esconde, Ana, me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. Ana, me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. Ana, me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. Ana, me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. Vem cá oh gatinha, me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. Ana, me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. me diga por favor agora, o meu coração sempre chora, com vontade de te ver. amor 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 Filha da cama, me deixando no chão Já Elson e Miltinho Me deu uma chance Pra amar você Me deu uma chance, eu quero ser seu amor Seu eterno prazer Me deu uma chance, eu quero ser seu amor Seu eterno prazer Quando você me olha Eu fico todo arrepiado Tenho certeza que um dia Eu serei seu namorado Tenho certeza que um dia Eu serei seu namorado Será que você Não sente por mim Que eu sinto por você Será que você Não sente por mim Que eu sinto por você Me deu uma chance Pra amar você Me deu uma chance, eu quero ser seu amor Seu eterno prazer Me deu uma chance, eu quero ser seu amor Seu eterno prazer Quando eu estou Quando eu estou na praça Eu olho você e vai passando Acompanhando a tua amiga Fica sempre me enrolhando Será que eu sinto por você Será que você Será que você Não sente por mim Que eu sinto por você Será que você Será que você Não sente por mim Que eu sinto por você Será que você Não sente por mim Que eu sinto por você Eu sinto por você Eu sinto por você Eu sinto por você Legenda Adriana Zanotto